Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Sila Turkoglu, uma das atrizes favoritas da Turquia, é notícia com alegações de que Ali Libraim não cumpriu a proibição que lhe foi imposta. Este acontecimento, que lança a luz sobre o relacionamento dos dois, gerou grande turbulência no mundo dos tabuloides. Aqui estão os detalhes. De acordo com as acusações, uma das proibições impostas a Ali Libraim foi a de não partilhar qualquer conteúdo sobre a sua vida privada nas plataformas de redes sociais. No entanto, Sila Turkoglu pode ter feito algumas postagens sobre o relacionamento do casal em contas de redes sociais, violando esta proibição. A relação entre Ali Libraim e Sila Turkoglu tentou permanecer misteriosa desde o início. No entanto, a tentativa de Sila Turkoglu de quebrar essas proibições levou a mais discussões sobre o relacionamento do casal no mundo das revistas. As postagens de Sila Turkoglu em suas contas de mídia social despertaram muito interesse entre seus seguidores. O esforço para quebrar as proibições impostas por Ali Libraim aumentou a curiosidade dos fãs pelo relacionamento do casal. O esforço de Sila Turkoglu para quebrar as proibições impostas por Ali Libraim com suas postagens nas redes sociais também revela as diferenças entre os objetivos profissionais dos dois. A relutância de Sila Turkoglu em ficar longe das câmaras e dos fãs pode refletir o desejo de Ali Libraim de proteger sua vida privada. Este acontecimento trouxe mais uma vez à tona as divergências entre Ali Libraim e Sila Turkoglu. As diferenças na forma como os dois desejam administrar suas vidas privadas podem afetar seu relacionamento. As acusações de Sila Turkoglu de incumprimento das proibições impostas por Ali Libraim deram origem a diversas especulações no mundo das revistas. A curiosidade sobre o relacionamento dos dois cresceu ainda mais com esse desenvolvimento. O futuro da relação entre Ali Libraim e Sila Turkoglu torna-se incerto com estes acontecimentos. Se os dois conseguiram resolver suas divergências e como continuarão o relacionamento continua sendo uma questão de grande curiosidade no mundo das revistas. Tchau.